Oh, erva-cidreira, estás no talhado, quanto mais te rego, mais fendas para o lado, mais fendas para o lado, mais a rosa cheira, estás no talhado, oh, erva-cidreira. Oh, erva-cidreira, estás na varanda, quanto mais te rego, mais fendas para a banda, mais fendas para a banda, mais a rosa cheira, estás na varanda, oh, erva-cidreira. Oh, erva-cidreira, estás no jardim, quanto mais te rego, mais fendas para a banda, 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 Mas a rosa cheia, estás no jardim Oh, erva-se e dreide Mais rápido La, 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 la